No Vale do Aço, um rapaz de 18 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas na cidade de Coronel Fabriciano. Durante a ação da Polícia Militar, mais de 100 pinos de cocaína e outros materiais foram apreendidos. Ó o Marcos Lessa chegando aqui pra repercutir isso com a gente. E Marcos, e dá-lhe a ocorrência de tráfico de drogas aí. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde pra você, pra todos que nos assistem. Nico, a Polícia Militar foi informada por meio de denúncia de que um jovem de 18 anos estaria envolvido com tráfico de drogas no bairro Aparecida do Norte, em Coronel Fabriciano. E que nos fundos de uma residência funcionava a venda de entorpecentes. Militares, então, foram até o endereço para verificar a situação por lá. E assim que eles chegam, o jovem viu a viatura e ele tenta fugir. Mas foi pego a tempo pelos militares após perseguição policial durante vistoria nos fundos desta residência, debaixo de uma lona que cobria uma areia. A polícia encontrou grande quantidade de drogas. São 123 pinos de cocaína, 48 búchas de maconha, além de 13 tabletes da mesma substância. A Polícia Militar ainda encontrou no local anotações que são referentes ao tráfico de drogas que esse jovem estaria praticando ali no local. Ele foi preso, levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil aqui em Patinga, junto com todo esse material apreendido. Eu volto com você. Obrigado, viu, Marcos. Você continua comigo aqui, Marcos. A gente tá vendo a mesa cheia de coisa. Deixa lá, deixa lá a imagem, deixa a imagem. Olha lá, olha, olha.